Este é o calendário de eventos Fiocruz. Ele foi desenvolvido com o propósito de reunir todos os eventos da instituição em um único lugar, assim ajudando os organizadores e levando os eventos ao conhecimento da população. No seu desenvolvimento, a pesquisa da experiência do usuário, ou UX, possibilitou que a equipe do projeto entregasse um sistema de uso fácil e intuitivo. A sua busca avançada auxilia os organizadores apresentando eventos de outros institutos que podem ser conflitantes ao seu. Os filtros de busca são tipos de evento, cidade do evento, áreas de atuação do evento e unidade do evento. O calendário de eventos oferece também um hotsite com todas as informações do evento. Esse hotsite pode ser compartilhado nas redes sociais em app de mensagens. Uma outra coisinha super interessante é a geração de certificados também de forma simples e intuitiva. Esse é o calendário de eventos Fiocruz.